Ora viva, ora viva, aqui estou eu para o quarto dia, já vamos no quarto dia, nunca pensaste que havia tantas maneiras de construir uma página pelo Wordpress certo, pois é aqui garantir que estamos ao vivo, há aqui um delay como sempre, parece estar tudo ok com a internet, só aqui, ainda não mudei, tem um update, ok, já me vejo, portanto deve estar tudo ok, só garantir o som, e aqui eu não estou a ouvir som, estou a ouvir som desse lado, está tudo ok, bora lá então, ok, vamos então, quarto dia da maratona, construir páginas de Wordpress, estou a usar o OceanWP, hoje por acaso de falar sobre um tema muito interessante, gostei, não tenho tantas funcionalidades gratuitas como este tem, mas eu gostei do que vi, isso foi bom, isso foi bom, e é sempre bom quando vemos outras opções e percebemos que aquilo que estamos a escolher, é bom, ele era muito dinâmico, hei de falar dele aqui um dia destes, mas o que interessa é perceberem que a base é igual em todos, aqui então, o OceanWP tem integrado dentro dele temas, não é todos os temas que se carrega que têm, alguns têm, alguns têm antes não, aqui do lado esquerdo estão a ver o OceanWP aqui escrito, aqui neste menu, esta barra preta, e temos o painel, vou-me aqui retirar, ok, mas eu estou aqui, não fugi, estou aqui, então, temos aqui escrito do lado esquerdo, abaixo do SiteKite, onde diz o OceanWP, ok, e nós temos aqui, abre um submenu, onde tem um painel, ok, coisas que nós podemos carregar, portanto, logo podemos fazer por aqui, há coisas que podemos fazer por aqui, com as primeiras nós podemos por cores, tipo, 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 top bar, header, footer, footer button, que é bom, é aquela coisa que diz, uma coisa é o footer widget, que nós colocamos conteúdo, outra coisa é o footer button, que nem todos deixam mexer, este deixa, ou não, nós podemos dizer que o site é feito por, ok, isso é muito bom. Temos o OceanExtra, para instalar, ele está instalado, podemos instalar um tema, chama-se um tema-filho, que é para, podemos manipular, para quem sabe, programação, ok, e temos mais coisas que podemos utilizar, showcase, websites, portanto, podem ver aqui, perguntas frequentes, e, e pronto, mais, o que é que podemos ver mais? Podemos ver, customizar, ok, podemos trabalhar por aqui, novamente repete, está aqui para poderes trabalhar, importar pecheiros, instalar demos, o que é que é instalar demos? É instalar templates, para construirmos o site imediatamente, portanto, ele mostra templates, estão aqui, pode haver algum que se goste, instala-se, por exemplo, este que é de blogs, este que é de coach, este que é de ginástica, instala-se e trabalhas naquilo que já está feito, substitui-se pelo teu conteúdo, e já tens um site construído, portanto, as páginas já estão previamente feitas, é tudo feito, só tens que substituir pelo teu conteúdo, portanto, é o bom deste tema, ele é muito dinâmico, há outros temas que também trazem isto, portanto, é ver, não precisas de instalar nada, o plugin, nada, está pronto, e tem um tema para cada área, como podem ver, eu podia vir aqui instalar este blogger, se eu não souber mexer, instala-o este, e está pronto, e só temos que escrever artigos, e pronto, e está a andar, sai, ok? Aqui a Maria, é só entrar, podemos importar, ver, vamos ver, como é que ele está, ok, diz assim, ok, até tenho que andar aqui deste lar, e tudo, o site bar, a barra é fixa, gosto da maneira como é que ele está, então, deixa eu ver este blog, como é que está, aqui está, me pedi para importar, que é do next step, importo, tenho que importar esta demo, ela não está instalada, ok, e a pede para habilitar, portanto, eu não vou, não vou instalar, ok, e tenho aqui, vários temas, que podes, e deves explorar, para assim, como volto a repetir, só tens que, só tens que instalar, estamos aqui a traduzir ao mesmo tempo, parece que é interessante, só tens que instalar, o tema, e, substituir pelo teu conteúdo, muito bem, muito bem, nos demos, ocean, imagens, imagens, ok, integração, mapas, porte, MailChimp, portanto, ele liga ao MailChimp, adobe, e, eu queria vir aqui, aos, plugins, portanto, ele já tem, tem um plugin extra, que faz, que é o que faz, mostrar isto tudo, o Elementor, portanto, ele já traz, dentro dele, o Elementor, portanto, nem precisas de ir buscar, é só vir aqui, carregar, e ali está, o, o Elementor, o Contactforum de WP, que é muito dinâmico, e é o que eu tenho, por acaso, não instalei por aqui, mas eu tenho, ok, um, um HubSpot, que é um CRM, um tradutor, e, portanto, são plugins, que ele traz, que tu podes instalar, alguns têm instalado, outros não têm instalado, deve-se ter para, para, partilhar, a nível das redes sociais, um sticker, um post slider, um custom slider, portanto, este custom slider, é diferente do, portanto, são dois sliders diferentes, create endless numbers, upward press sidebar, unique widgets, combinations for each, portanto, este, widget, sidebar, é diferente do widget, que o, que o, o próprio tema tem, portanto, por isso que eu estava a falar, de dois widgets diferentes, ok, por aí fora, por aí fora, por aí fora, depois tem o, o próprio Elementor, como eu instalei, tem um traço, que eu não tenho a versão paga, mas eu podia ter aqui, vários, e por aí fora, portanto, tem aqui, a versão paga, vezes a versão gratuita, o que é que dá, e o que é que não dá para fazer, mas eu garanto-vos que a versão, apesar de estar aqui, muita coisa cortada, a versão gratuita, dá mesmo para fazer, muita coisa, tanto, isto tudo, que eu lhes falei agora, é tudo na versão gratuita, então, imaginam, se, fazer isso, sem pagar, muito bem, portanto, este é o, OceanWP, vamos ver, a biblioteca, ok, o que é que, a biblioteca faz, por exemplo, eu falei, que podiam criar, o vosso próprio conteúdo, a nível do menu, aqui, basta fazer, add now, e eu posso criar, aquilo que eu quiser, e venho buscar mais tarde, é gerado um código, e eu venho, crio aqui, posso criar, um menu, posso criar uma imagem, posso criar o que eu quiser, depois, venho pelo HTML, venho buscar, e, é feito, a nível de código, para pormos, onde quisermos, no site, eu gosto, eu uso às vezes, e há, cria uma página, sim, ele cria, através de uma página, mas, é das páginas, tu que crias, só tens os assuntos, para criares, coisas, é nas páginas, ou é, nos artigos, portanto, install demos, que já vimos ali, há bocado, para instalarmos, nos demos, já vimos, install elementor, e, 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 e add-ons, ok, que são widgets, ok, tu também podes, instalar, add-ons, bem, extra, tenho aqui, muita coisa, já colocada, portanto, ao construires, a tua página, diz assim, ah, eu não quero construir, eu quero um site, já esteja pronto, eu venho aqui, aqui este menu, dentro do OceanWP, e claro, que podes fazer, sempre o, e, crias a página, ou escolhes, um blog, de acordo com a página, e, e pronto, e está pronto, não precisa ajudar, de perceber muito, só tens que substituir pelo teu conteúdo, pelas tuas imagens, ou até usar o que está lá, e substituir pelo teu conteúdo, portanto, está feito, a aula de hoje, super rápida, para vos mostrar, que o OceanWP, outra maneira de criar em páginas, é utilizando, os próprios, add-ons, add-ons, não peço desculpas, os próprios, demos, eles chamam-nos de temas, porque na realidade, são temas dentro de temas, não é? Vamos ser realistas, são temas dentro de temas, que se cria, e, o site já está pronto, a ser utilizado, ok? Foi a aula 2, super rapidinha, para mostrar, uma outra vertente, como construir páginas, aqui, o OceanWP, do WordPress.